Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Bom dia, ouvintes da Rádio Jacuí FM de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Eu, Sandra e Cristina, estou chegando para apresentar mais um quadro Recanto Caipira, aqui dentro do programa Menino da Porteira, apresentado pelo amigo Fabrício Solim. Vamos agradecer o carinho e a audiência de todos. E dando sequência na história da música sertaneja raiz, hoje vamos contar um pouquinho da história deste grande compositor, Jesus Belmiro. Jesus Belmiro Mariano nasceu na cidade de Itaiaçu, no interior do estado de São Paulo, no dia 10 de maio de 1943. Em 1943, iniciou a carreira como compositor em 1969, aos 26 anos de idade. Sua primeira composição gravada foi atuada Canarinho, em parceria com Walter, lançado pela dupla Walter e Valtinho, no LP Sonho de Amor, da gravadora Sapotinho, 1975. Após se aposentar como primeiro sargento da polícia militar, passou a dedicar mais tempo à composição. Entre seus maiores sucessos, destacamos Viola Vermelha, Fazenda São Francisco, a maior prueza, e Preto Velho. Jesus Belmiro compõe em parceria com diversos compositores, como Paraíso, Tião do Carro, Vicente Pereira Machado, Lorival dos Santos, Tião Carreiro, Dino Franco, Ronaldo Adriano, Benedito Seviero, Carreirinho, entre outros. Suas composições têm sido gravadas por grandes nomes da música sertaneja, como Tião Carreiro e Parninho, Zilisalo, Zé do Rancho e Zé do Pinho, Lil e Léo, Zico e Zeca, Eli Silva e Zé Goiano, Irmãs Galvão, Zé do Cedro e João do Pinho, Dino Franco e Mouraí, entre outros. Jesus Belmiro reside atualmente em Monte Alto, no interior do estado de São Paulo, mas continua em plena atividade. Bom, meus amigos, hoje contamos um pouquinho da história desse grande compositor, Jesus Belmiro. E para ilustrar essa nossa prosa, vamos rodar aqui um de seus maiores sucessos, que é a música Fazenda São Francisco, na interpretação da dupla Zico e Zeca. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos, prometendo voltar no próximo domingo, com mais um pouquinho da história da música sertaneja Raiz. Até lá! Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato. Legenda Adriana Zanotto